Alô pessoal, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do Lili. Sei que tive tua parecida durante um tempo, mas eu tenho uma desculpa. Eu não tinha, como eu vos tinha dito, a minha softbox, mas agora eu já tenho a minha softbox. Já tenho aqui o meu cenário, já tenho tudo pronto para vocês. Eu prometo que a próxima coisa que eu vou comprar é um microfone, porque isso faz muito eco. Desculpem, mas eu vou tentando salvar com aquilo que tenho. Porque às vezes ele não estica. E hoje eu trago um haul de um site que se chama New Chic. Não é um vídeo de casa porque eu vou tentando conciliar vídeos de casa com os vídeos antigos do canal para tentar agradar um pouco a todos. Eu não consigo agradar a todos. Eu sei que se calhar vocês vão comentar, deixa eu ligar o vídeo da casa. Mas eu também não tenho ainda muito mais informação para acrescentar ao vídeo. Portanto, vou continuar com este tipo de vídeos aqui no canal e espero que vocês compreendam. Bem, antes de começar, eu não quero que isto seja mesmo mal interpretado. Este vídeo a explicar. Também, olha, nem sempre o que lado é que dê melhor. Bem, hoje o vídeo é um haul, como eu vos tinha dito. É do site New Chic e eu recebi alguma roupa e outras coisas do site. E, a sério, eu já estou mesmo parte disto. Parte, parte, parte. Eu não me interpreto em mal, mas... Chega ao certo ponto que cansa vocês perderem horas a filmar o e-mail, horas a escolher o que vocês querem no site. Depois de levar imenso tempo a chegar, mas quando vos chega a casa, vocês têm uma surpresa de nada. Em que nada vos fica bem, nada corresponde às imagens. O tecido é super... rasco? Ou é curto ou é transparente. Assim, eu quero vos fazer coisas boas para o canal e eu acho que vou começar a dedicar mais à maquiagem. Porque isto com a roupa não está a correr bem. No meu ver, eu vou me singir só realmente a alguns sites que eu sei que valem a pena. Porque é o que eu vos estou a dizer. Eu perco imenso tempo com tudo e depois fico super decepcionada quando cheguei a casa. Ah, eu vou-vos começar a mostrar. E não que vocês interpretem mal, ou que seja pobre ou mal e gratida. É o que eu vos digo. Tempo é dinheiro e eu perco imenso tempo com tudo isto. Portanto, sem mais horas, vou-vos mostrar. É claro que nem tudo é mal, que é umas coisas que gostei. Vou mostrar assim com o quê? Com coisas que não é roupa. Eu mandei vir um iluminador para experimentar porque eu tinha muita curiosidade. Que é uma inspiração nos FX. É um iluminador líquido. E eu mandei vir na cor HALO. Eu confesso que só usei um bocadinho. E é daqueles iluminadores que parece bem fixe. Mas depois eu procurei na Foz para todo lado. Isto custou 7 euros, 7 dólares. Ele é assim. Agora vou assim espalhar um bocadinho. Ele é até assim bonitinho. Só que não sei se isto vai correr muito bem. Porque eu espalho porque isto tem muita quantidade. E depois fica estranho, não sei. Por 7 dólares eu acho que vocês conseguem um melhor iluminador. Se calhar isto para o corpo ou assim para os ombros ou algo do género. Se calhar é melhor, digo eu. Do que propriamente para o rosto. Isto é uma consistência muito estranha. Não sei. A outra coisa que eu até vi foi o Mini Star. Um kit de gel de abrancelhas. Que tem a cor escura e a cor clara. Eu acho que é mostrar-me para mim. Já não entendo. E ele vem assim nesta caixa super fofinha. Super bem acondicionado. Não tenho nada a contar sobre ele. Eu acho que ele até funciona muito bem. Não funciona. Eu acho que ele não dura tanto tempo como eu gostaria. Como ele promete. Porque isto dura 24 horas. Claro. Eu gostava de ver qual é a matéria. E que dura 24 horas. Intacta sem toque. Não é o caso. Também custa 7 dólares. Mas pronto. Por 7 dólares tem duas cores. Uma escura e uma clara. Não é totalmente descabido. Outra coisa que eu mandei de vir. Isto sim. É domem. Atenção. Ok. É domem. Mas eu já tenho visto alguns looks no Instagram. De fashion mixers. Com sapatos. Deste género. Com um look super giro. Isto sim é domem. Mas eu também caso também domem. Porque eu gosto de 30 ou 40. E eu acho super bonitos. Vestilosos. Ele tem assim. Aqui estes detalhes. A frente. Eu acho que isto com um look todo preto. Funciona super bem. Com batom vermelho. Eu acho que vai funcionar super bem. Só que. Ah. Eu não vos mostrei aqui. Este detalhe aqui atrás. É super giro. Só que. É assim. Como eu vos disse. É assim. O calce grande. E toda a minha canela é muito fina. Ok. Isto não faz o pé melhor do que eu tenho. E ainda não vou tentar convencer a usá-los. Porque eles estão novos. Eles são giros. Mas. Ainda tem que arranjar o look certo. Para os usar. Bem. Agora vou passar a roupa. Agora. Que isso vai escurrir lá tudo. Mas. Eu vou começar pelas peças que eu mais gostei. Hum. Que foi este top. Super giro. Que eu tenho usado bastante. Que é um top. Assim. Cisento. Ele é mais comprido atrás. Para as tunicas. E tem estas rosas. Super gires. Na zona do peito. Só que ele é muito educatável. Como vocês estão aqui a ver. Ele é muito educatável. Hum. Com esse. Um soutien. Muito mais giro. Por baixo. E não há stress. Eu acho que fica super giro. Aqueles soutiens. Trabalhados. Rendados. Que estão imensos agora. E pronto. Até gostei. Outra coisa que eu gostei. Que tem usado. Uma louca. Hum. E já mandei uma das cores. Mas de um outro site. Espero que seja parecido. É aquelas calças. Toda a gente tem. Aquelas calças largarinhas. Bastante cintura subida. Que eu adoro. Sei que eu gostei imenso delas. Hum. Que são assim. Elas são elásticas. Trabalhados. Assim esta parte de fazer o lacinho. A parte de baixo. É assim. Um bocadinho mais fina. Não é totalmente reta. Mas como eu tenho a canela tão fininha. Pronto. Vocês sabem. Eu gostei mesmo muito dela. Eu gosto muito de conjugar algum crop tops. Acho que fica o máximo. Com um salto alto. Acho que resulta muito bem. E acho que elas custaram cerca de 13 euros. Portanto. Acho que é fixe. A qualidade não é nada especial. Mas por 10 euros. Acho que. Pá. Fica fixe. Eu olho para a calça. E não noto que seja aquela calça rasga. Pronto. Ainda se come. Outra coisa que eu gostei. Mas vou mandar à costureira. É um vestido. Um beijo. Fazem bravo. Ash Kardashian's. Que ele é assim. Ele tem assim estes detalhes no peito. São super giros. Ele é bastante comprido. Ele vai tipo acima do joelho. É mesmo à chique. Só que eu vou mandá-lo cortar. Porque. Vou mandá-lo cortar um pouco mais acima do joelho. Porque como as minhas canelas são muito fininhas em baixo. Parece que eu só tenho dois alicates. E gosto de mostrar mais a parte de cima da perna. Para ficar assim mais algo composto. E também sinto-me mais à vontade. Uma namorada. Desculpa também. Isto é um vestido de qualidade rasga. Não achei que seja muito rasga. É assim. Aquela malha. Assim fina. Mas. A menor dessas coiquinhas. Sempre usado aquelas mesmo. Sem costuras. Para não se mutar. Os acabamentos não são tipo. Ué da fiche. Como vocês estão aqui a ver no meio. Não são os melhores. Só que eu gostei que ele custou 20€. Acho que para 20€ podia ser melhor. Mas. Pá. Só gostei dele. E quando eu o mandarem cortar. Certamente que eu vou usar. Porque agora é um bocado por aí. Que eu acho que fica super fiche. Ai pessoal. Isto aqui foi horrível. Pessoal. Este vestido. Não tem ponta por onde se pegue. Hum. É sério. Isto nem todo recebe. Então. Este vestido é mal demais. Não. Mal demais. Não sei se. Tenho aqui dois. Mas pronto. É este dedo. Estes vestido. Ele ficava super giro. No branquinho. E eu mandei vir um M. Isto parece quase um XL. Sinceramente. Hum. Ele em si giro. Só que. Ele não tem filmado. Ele não o assenta bem. Hum. Isto aqui. Até nem é mal. Não. Mas. É aquele vestido. Não resultou comigo. Não gostei mesmo nada. E o outro coitado que eu estava a falar. É este filho daqui. Ao passo sério. Isto é um meme. Olhem pessoal. Isto é um meme. Está aqui. O vestido tem esta renda transparente super de má qualidade. A rainha. Uma boa. E o vestido não tem completamente cor. Nenhum. É meio pico. Acho que até a toalha da calça bem enrelada me fica melhor. Sinceramente. Hum. Não gosto de dar. Não gosto de dar. Não gosto de dar. Isto é horrível. Isto. Hum. Outro vestido. Mas este ainda passa. Mas. Tem um problema. Este aqui. Eu adorei. Super fixe. Qualidade top. Hum. Que é este aqui. Com rosinhas. Que faz um silencio. E ele é transparente. Ele tem que ir bem ao fundo. É um. É bastante lutado. E é um vestido. L. Nunca da vida. E eu só penso. Se isto não é. Eu não me quero imaginar um M ou um S. É completamente então top. Porque é. Sério que isto é mal demais. Então. Como é que eu uso isto? Eu. Quando fui ao concerto da Zayn. Da April Eady. Hum. Ele vem com uma saia por cima. Vestida. E resolveu. Ficou super giro. Com uns sapatinhos de salto alto. Vermelho estilete do menino. Ficou top. Outra coisa que eu até gostei. Mas ainda não arranjei a ocasião para usar. É estes calçolins de ganga. Brancos. Eu acho que andei abocecada com rosas. São super giro. E adoro o detalhe do bolso. É tipo assim. Hum. Gosto. Não deixo. O rabo. Mostra o que é fixe. E a qualidade é boa. É uma ganga completamente normal. Portanto. Acho que ganga. Deve-lhes comprar no site. Outra coisa. Que isto foi um ganga falhaço. Eu mantei vir. Isto é tipo uma. Aqueles vestidos de dormir. Aquelas coisas. Que eles deixam a ficar assim. Bem bonitinhas. Bem sensuais. Só que. Eu recebi um saco de lixo. Literalmente. Sério. Pessoal. É elastar. Eu pedi um M. Mas espero que uma vez nos fizerem. Para isto. Onde. Ah. E depois dá para ver. E depois assim. A qualidade do material. É horrível. Não gosto. É duro. Ao mesmo tempo. Ou seja. Não é aquele tecido. Que descai. Não. Ele é duro. E é super grande. Supostamente aqui um lacinho atrás. Super grande. E isto não vai com nada. E como vocês veem. Isto é um saco de lixo. Com alças. Estou bem triste. Por último. Foi este macacão. Que há sério. Fiquei tão triste. Quando eu vi ele. Parecia-me tão bem na foto. É um macacão assim. De camurça. Beige. Mas que isto. É muito justo. Se é que vocês me entendem. Ele é muito justo. Ele não funciona bem. A ideia está lá. Mas não funciona bem. Acho que ele também custou cerca de 15 euros. Podia ser melhor. O tecido não é mau. Só que. Não sei. Isto não se sente bem. Vocês também estão aqui a ver eu usar. Agora é boeda estranho. Mas eu não recomendo isto. Fica mesmo muito estranho. Por ultim. Por ultim. Não é muito importante. Recebi uma camisola. que até se aproveitar. Que é uma camisola preta simples. Não sei porquê um S. Como eu vos disse. Eu mando vir um M. Ou seja. Eu acho que eu deixo aqui a atenção. Ou também que o peço. Portanto. Só um pouquinho de vocês. Acomendarem no site. Espero que eles tenham atenção. Ai que vocês pedem. É uma camisola simples preta. Não tem. Não tem como errar. É um bocadinho transparente. Eu acho. Mas. Resulta. Resulta bem. Faz um para aquelas da Vertica. Mas as da Vertica. Como é óbvio. Sem tão melhor. Porque são mais justinhas. Já esta aqui. Não. Fico um pouco com pena. Porque. Como eu já expliquei tudo no inicio. Mas de qualquer forma. Vou deixar os links aqui em baixo. Eu já não sei despedir de um vídeo. E pronto pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste haul. Desculpe-me. Eu não consegui mostrar nada melhor que isto. Foi o que me calhou. Eles enviavam. Eu vos mostrei. Fiz a minha parte. Eu espero que não tenham gostado deste vídeo. O vemos no próximo. Segundo beijinhos. Tchau.